Oi pessoal, tudo bom? O nosso passo a passo de hoje é essa linda peça que é uma galinha, gente, olha que amor que ficou. Isso aqui é um peso de porta, que dá até pena da gente colocar no chão. Essa daí eu coloquei aqui entre a sala de jantar e a cozinha, porque eu achei que ficava melhor. E ficou bem bonito, olha só que amor, olha só que fofa que ela ficou, gente. Dá até pena mesmo de colocar no chão, mas se você não quiser colocar no chão com o peso de porta, você pode estar colocando também pra enfeitar a sua cozinha. Não é legal? E vai combinar também com as outras peças que eu já deixei aqui no canal de galinha, que é o puxa-saco, o porta-pano de prato, o porta-papel-toalha, capa de liquidificador, capa de garrafão. Gente, vocês têm um kit completo aqui no canal pra fazer e fica muito bonito. Então, se você quer aprender, continue assistindo o vídeo, dá lá um joinha pra mim, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e me sigam também lá no Instagram. E continue também deixando lá nos comentários aquilo que você quer que eu traga aqui no canal. E manda foto também do trabalho de vocês que eu posto lá no meu Instagram. E agora vem comigo aprender. E eu vou começar cortando o molde da asa no tecido e na manta e costurando ao redor completamente. Em seguida, eu vou dar aqueles cortes ao redor, principalmente naquelas partes arredondadas e nos cantos. Depois, eu vou fazer um corte em um dos lados e vou virar essa peça. Eu vou fazer uma costura aqui e aqui. E ela vai ficar assim. Pra fazer a cabeça, eu também vou riscar o molde e vou costurar até aqui. Depois, eu vou recortar. Esse aqui não precisa de monta, tá, gente? Vou fazer aqueles cortes ao redor, tá? E essa parte que eu deixei aberta aqui embaixo, eu vou virar e vou colocar o enchimento. Você tem que colocar bastante enchimento, tá? Pra ela ficar bem redondinha. Depois, eu vou pegar uma agulha e uma linha e vou fazer um franzido nessa parte de baixo aqui. que é pra fechar essa peça. Aqui você vai puxar a linha e vai fazer aqui um arremate. E ela vai ficar assim, gente. Por isso, você tem que botar bastante enchimento, tá? Pra ela ficar bem redondinha. Agora, a gente vai costurar aqui o olho. Eu vou colocar uma mistura, como eu sempre coloco em todas as minhas peças. Você vai costurar desse jeito, conforme eu tô mostrando. Você vai fazer o mesmo no outro outro, tá? Aqui eu já coloquei os olhos. Costurei também aqui dois brincos, tá? Agora, eu vou fazer os cílios. E eu vou bordar esses cílios com uma linha de pês-ponto. E eu vou fazer dessa forma. Eu vou dar uns pontos aqui em cada cílios. Desse jeito, como eu tô mostrando, tá? Levando a agulha pra baixo da miçanga. Daqui desse terceiro cílios, eu vou passar pro outro olho. E vou começar dando os pontos de novo pra fazer os cílios. Fazer do mesmo jeito que eu fiz lá no anterior. Vou dar três pontos aqui. Esse terceiro ponto, eu já vou pra cá, pra cima. Que é pra fazer a sobrancelha. Essa sobrancelha, eu vou fazer um ponto só, tá? E daqui, eu já vou lá pro outro lado, pra fazer a sobrancelha do outro olho. E agora, eu vou levar essa agulha lá pra baixo do olho. Lá onde eu comecei, tá? E aqui, eu vou fazer o arremate. E vou cortar ali. Vai ficar assim. E a gente vai continuar montando aqui a cara da galinha. Eu vou colar aqui o papo, o bico. Que eu fiz no feltro, tá? Eu cortei o molde no feltro. Vou passar aqui o blanche, pra deixar ela rosadinha. Pra fazer a crista, eu também vou cortar o molde no feltro duas vezes. E vou costurar ao redor dele. E depois, vou colocar enchimento, tá? Depois que eu colocar enchimento, eu vou fechar essa peça. E ela vai ficar assim. Agora, a gente vai colar na cabeça da galinha. Aqui, eu vou colar também o lacinho, pra ficar mais bonitinho. E tá pronta a cabeça. Os pés também, eu já fiz aqui no feltro. Já costurei em cima do risco, tá? E agora, a gente vai recortar. Vou fazer aqueles cortes aqui ao redor, tá? Nesses cantinhos. Vou virar essa peça. E vou colocar enchimento. Vai ficar assim. Eu vou precisar também de um pedaço de feltro, com 12 por 5. E vou costurar ao redor. Deixando uma das extremidades aberta, pra virar. Depois, eu vou virar essa peça. E vou colocar enchimento. Vou fechar aqui, passando cola quente. Fazer o mesmo aqui, com o pé também, pra fechar. E agora, é só unir uma peça na outra. Vou passar cola quente aqui, e vou colar a perninha aqui no pé. Vou fazer o mesmo com essa outra. E tá pronta aqui, as duas perninhas. Eu vou precisar também de um círculo, com 40 cm de diâmetro. E vou fazer um franzido, ao redor dele, completamente. É um fuxicão, tá, gente? Aqui eu tô usando uma linha grossa, tá? Que é pra não arrebentar na hora que você for fechar essa peça. Aqui eu vou colocar uma sacolinha com areia, que eu já envolvi com bastante sacola, tá? Pra não correr o risco de fissurar. Agora, é só você puxar a linha, tendo cuidado pra não arrebentar. Por isso que tem que usar uma linha grossa. E aí, você vai fechar essa peça, e vai dar o arremate aqui, e cortar a linha. Vai ficar? Eu vou precisar também, uns 50 cm de renda. E vou fazer aqui um franzido. Vou usar mesmo aqui uma agulha, uma linha. Vou fazer esse franzido à mão mesmo, tá, gente? Quando chegar aqui no final, eu vou unir, fechando essa peça, tá? Eu vou fechar aqui essa peça. Vou fazer o arremate, cortar a linha, e vai ficar aqui, parece uma flunguinha, tá? E aí, a gente fecha ela aqui, passando cola quente, tá? Colando só a outra parte. E ela vai ficar assim. Agora, a gente vai começar a montar a galinha. E eu vou começar aqui pelas asas, tá? Eu vou colar essas asas. Desse jeito aqui, conforme eu tô mostrando, tá? Você não precisa colar ela completamente. Basta você colar essa parte aqui de cima. Conforme eu tô mostrando aqui. Agora, eu vou colar aqui nessa parte aqui do meio. Passar bastante cola aqui, tá? E vou colar aquela rendinha que eu franzido. Vou colocar aqui no meio. Amassa bem aqui, tá? Cola bem, pra ficar bem coladinha. E agora, a gente vai colar aqui a cabeça. Essa cabeça também, gente, eu vou colocar bastante cola, tá? Cola bem, que é pra ficar bem firme. Agora, é só colar as perninhas. E eu vou passar cola só nessa parte aqui de cima. Vou colar outra. Se você quiser, você pode tá dando os pontinhos também. Pra ficar mais seguro. Eu colei um latinho aqui nos pés, pra ficar mais bonitinho. E tá pronto o nosso peso de porta de galinha. Olha só como ela ficou uma graça. Ficou muito bonita. Eu gostei muito dessa peça. E eu tenho certeza que vocês também gostaram. Então, se você gostou, dá lá um joinha pra mim. Compartilhe o vídeo com os amigos, com a família. E aguarde outras novidades que estão vindo por aí. Um grande beijo a todos e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí